E um policial militar do 8º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Paranavaí acabou ficando ferido após colidir a viatura em que ele estava contra uma vaca. Essa ocorrência aconteceu na PR-492, PR que liga aqui a cidade de Paranavaí à cidade de Tambuara. O policial estava se deslocando até a cidade de Tambuara quando a vaca, o animal, acabou passando em frente à viatura e a colisão aconteceu. Como você vai vendo aí nas imagens, a frente da viatura ficou totalmente destruída. Esse acidente aconteceu no quilômetro 02 da rodovia. O condutor, um policial militar de 35 anos, ficou ferido, foi encaminhado até a Santa Casa de Paranavaí para receber os atendimentos médicos. O animal não possui nenhuma marca ali que identifique o proprietário e não resistiu ali à batida e acabou morrendo no local. Nós conversamos com a Polícia Rodoviária Estadual que atendeu a essa ocorrência, que passa algumas dicas, principalmente para os proprietários rurais que têm suas fazendas, os seus sítios, à beira das rodovias, para que tomem um certo cuidado com esses animais, para que não ocasionem acidentes desse tipo. Vamos acompanhar. Bom, a nossa dica de hoje vai para os nossos amigos que possuem propriedades nos entornos das rodovias estaduais. É importante que você nos ajude cuidando adequadamente dos seus animais, mantendo eles em local adequado a fim de evitar que eles, por algum motivo, vão para a rodovia e isso possa causar alguma fatalidade, não só para o animal, mas para o próprio usuário da rodovia que possa se envolver em algum sinistro de trânsito. Então essa é a nossa dica. Muito obrigado a todos. A nossa equipe de reportagens entrou em contato com a assessoria do batalhão aqui da cidade de Paranavaí que nos passou a informação de que os quatro policiais que estavam dentro da viatura no momento do acidente, eles estão bem, eles foram medicados e estão se recuperando em casa. Ainda segundo a assessoria do batalhão, no momento em que o acidente aconteceu, o policial que estava pilotando a viatura, ele estava dentro do limite estabelecido pela via, o que pode ter salvado a sua vida e também a vida dos seus companheiros.